O bolo de chocolate que a mamãe fez pra vocês! Que delícia! Mas antes... Ó, vem aqui pertinho. A mamãe vai fazer uma pergunta. Só vai comer bolo quem responder direito. Entendeu? Tô dando mais uma chance pra vocês. É bom, mãe. Olha aqui pra mamãe. Quem vocês preferem? O papai ou a mamãe? O papai! Papai! Não? Vou dar mais uma chance. Olha aqui pra mim. Se concentra. Olha aqui. Quem vocês preferem? O papai ou a mamãe? O papai! Papai! Não, eu vou papai. Papai! É meu papai! Mas eu tenho que comer. Mas fui eu que fiz bolo. Papão! Então você gosta mais do papai ou da mamãe? O papai. Não, filho. Você tem que gostar mais de mim. Ah? É o papai. Não, é de mim que você tem que gostar mais. É papai. É eu que faço bolo. É papai. Não, foi eu que fiz. Eu fiz o bolo. Eu fiz o bolo. Que vocês gostam. É o bolo. Vicente, mãe. Vicente. Vicente, né, mãe? Tá bom? Eu fiz o dinheiro. Ele é o bolo.